Música Ácidos graxos livres, que significa gordura que circula livremente na corrente sanguínea, não empacotada em triglicerídeos, resultando em inflamação, produtos tóxicos da degradação de gordura e estresse oxidativo, que podem prejudicar a via dos receptores de insulina e levar à resistência à insulina nos nossos músculos. E a resistência à insulina é aquilo que causa pré-diabetes e diabetes tipo 2. À medida que o nível de gordura no sangue sobe, a capacidade do corpo para limpar o açúcar do nosso sangue diminui. De onde vem toda essa gordura no nosso sangue que causa essa catástrofe? Vem da gordura que comemos e da gordura que vestimos. O número de células de gordura que temos permanece constante na vida adulta. É interessante a maneira como eles descobriram isso, através da medição da quantidade de carbono radioativo preso no DNA de todos os testes com bombas nucleares. De qualquer forma, após uma perda de peso maciça, as nossas células de gordura encolhem enquanto descarregam a gordura. Mas o número de células permanece o mesmo. Por outro lado, quando ganhamos peso, as nossas células de gordura simplesmente esticam à medida que guardamos mais e mais gordura em cada célula de gordura individualmente. Então, quando a nossa barriga, traseiro ou coxas ficam maiores, não estamos adicionando mais células de gordura, apenas enfiando mais gordura em cada célula. Num certo ponto, as nossas células ficam tão inchadas que começam a derramar gordura de volta para a corrente sanguínea. Esta é uma ilustração do chamado efeito de transbordamento, ou spillover em inglês. A pessoa obesa não só tem mais gordura no seu corpo, mas está constantemente derramando essa gordura para a corrente sanguínea. De modo que essa poderia ser a ligação entre obesidade e diabetes. A gordura transborda para fora das nossas células de gordura e se aloja nas nossas células musculares, levando à resistência à insulina, que promove o aparecimento de diabetes tipo 2. Ou a gordura pode entrar na nossa corrente sanguínea pela nossa boca. Se se colocar as pessoas numa dieta baixa em carboidratos, a gordura se acumula nos seus músculos dentro de duas horas, em comparação com uma dieta de baixo teor de gordura. E a sensibilidade à insulina diminui. E quanto mais gordura no músculo, menor é a capacidade de limpar o açúcar do sangue. Não é preciso anos para que isso aconteça. Apenas horas após os alimentos gordurosos entrarem nas nossas bocas, o nosso corpo tem problemas em usar a insulina. Uma dieta rica em gordura pode aumentar a gordura no sangue, e este aumento é acompanhado de uma diminuição na sensibilidade à insulina. Estudos demonstram claramente que a gordura no sangue inibe diretamente o transporte de açúcar no sangue e o seu uso nos nossos músculos, que são responsáveis por limparem cerca de 85% do açúcar no sangue. Estas descobertas também indicam um papel importante da nutrição, particularmente o aumento do consumo de gordura no desenvolvimento de resistência à insulina. Normalmente temos apenas de 10 a 50 micromoles de gordura livre flutuando na nossa corrente sanguínea em qualquer momento do dia, mas aqueles que são obesos estão constantemente derramando gordura para a sua corrente sanguínea. Podemos chegar a esses mesmos níveis no nosso sangue comendo uma dieta rica em gordura. Dessa forma, uma pessoa magra comendo uma dieta baixa em carboidratos pode ter o mesmo nível de gordura no seu sangue que uma pessoa obesa. Similarmente, ser obeso é como comer uma dieta horrível de bacon e manteiga durante o dia todo, porque as pessoas obesas estão constantemente derramando gordura na sua corrente sanguínea. não importando o que entra na sua boca.